Não desça com essa saia curta preta Que os brancos tão descendo na gandaia Preto no branco se desmancha mais Se desmanchar, pega na cara Tô te avisando cedo preta Vai te vestir, bote uma calça Eu quero ir pro samba de branco Mas desse jeito não, não desçaia Tereza, se embora daqui Se embora que eu quero sambar Desenrola, se embora Tereza Tereza, Tereza Tereza, se embora daqui Se embora que eu quero sambar Desenrola, se embora Tereza Tereza, Tereza Tereza, Tereza Que os brancos tão descendo na gandaia Preto no branco se desmancha mais Se desmanchar, pega na cara Eu tô te avisando cedo preta Vai te vestir, bote uma calça Eu quero ir pro samba De branco, mas Desse jeito não Não de saia Tereza, se embora daqui Se embora que eu quero samba Desenrola, se embora Tereza Tereza, Tereza Tereza, se embora daqui Se embora que eu quero samba Desenrola, se embora Tereza Tereza, Tereza Tereza, Tereza Tereza, Tereza 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 Tereza